E estamos de volta e deixa eu falar uma coisa que eu acredito que você vai se identificar. Gente, eu amo as coisas do Amazonas, de verdade. Eu amo a nossa música, a culinária, com as comidas de rua, as feiras, os peixes. Enfim, eu amo a nossa cultura e tudo que é tradicional. E tem uma coisa que eu curto demais e que é aqui do Amazonas. Olha aqui, ó, nosso Guaraná Tuxaua. O Guaraná do Amazonas. O Tuxaua combina com tudo que é nosso. Vai bem no almoço, em família, com aquele tambaqui assado ou no lanche da tarde com o X-Cabouquinho. E, gente, combina demais com aquele passeio na Orla da Ponta Negra, aquele pôr do sol espetacular. Tuxaua, mais delícias da nossa terra. Guaraná se bebe assim. Tuxaua ainda possui dois sabores. Tem os sabores tradicional, o mais escuro e encorpado. E o champ, mais claro e suave. E você encontra o tradicional nas embalagens PET 2 litros, 1,5 litro e 250 ml. E o champ, em PET 2 litros, 1,5 litro e 250 ml. E também tem 350 ml nos melhores mercadinhos do seu bairro ou supermercados. Tuxaua, Guaraná, se bebe assim. Saboreie o seu porque eu, ó, já garanti o meu. Tá ótimo, já pegaram o meu Guaraná, já levaram. Olha, na manhã dessa sexta-feira, vamos mudar de assunto, né? São 12 horas e 13 minutos. Na manhã dessa sexta-feira, um ônibus e um carro de passeio se envolveram em um acidente no bairro Cidade de Deus. O motorista do carro ficou preso nas ferragens, mas conseguiu ser socorrido e levado ao hospital próximo ao local. Quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela é o Luiz Rodrigues, lá de Tafé, o menino da Tafé. Traz, Luiz, as informações. É isso mesmo, Márcia. Na manhã dessa sexta-feira, mais um acidente aconteceu na capital amazonense, ali na Avenida Nossa Senhora da Conceição, no bairro Cidade de Deus. Onde um veículo que estava disputando racha, o motorista desse veículo estava disputando racha e estava alcoolizado, colidiu com o transporte público. Aqui ao meu lado, o tenente Francisco Batista, que vai nos explicar como aconteceu toda essa situação. Bom dia, tenente. Bom dia. Segundo informações, esse veículo vinha em alta velocidade e estava vindo em direção centro-bairro, subindo aqui a Nossa Senhora da Conceição, Cidade de Deus. Um ponto de referência próximo a que ele chega mais. Subindo, ele pegou a mão do ônibus no qual chegou a colidir. Segundo ainda relatos, o motorista do ônibus tentou desviar do veículo, só que acabou colidindo. E com isso, o motorista do Golfo ficou preso nas ferragens, mas logo de imediato, a viatura 5 chegou no local, tomou todas as providências, ligou para o SAMU, a perícia. Então, a vítima, segundo o relato, foi para o João Lúcio e passa bem. E no transporte público, tenente, alguma pessoa ficou ferida? Não, não. No transporte público, nenhum dos passageiros, nenhum condutor do transporte público ficou ferido, somente mesmo o condutor do Golfo. Agora, informação que esse motorista estaria disputando racha. Esta avenida, acontece sempre esse tipo de coisa, tenente? Na verdade, na sala da concessão, como você sabe, recentemente teve a pavimentação dela, ficou até melhor a via de transporte, o fluxo dos veículos. Só que acontece, tendo em vista essa situação do racha, as pessoas querendo disputar, então acaba acontecendo realmente esses sinistros aí que acontecem na via. Não é sempre, mas devido às imprudências dos motoristas, acaba acontecendo. Agora, tenente, após a recuperação desse motorista que agiu aí com imprudência, o que acontecerá com ele? Bom, isso aí foi repassado para, como eu falei, foi chamado a perícia, então o condutor do ônibus foi orientado a fazer um boletim de ocorrência justamente para ele se respaldar também. E o condutor do veículo, do Golfo Vermelho, vem a responder por aquilo que ele cometeu. Apesar de ele ter sido o causador do acidente, porque ele foi vítima lá, precisava de ferragem, mas ele que foi o causador do acidente, segundo as informações. Ok, então, tenente. Então é isso, Márcia. A gente alerta a todos os motoristas que, primeiro, já dirigir alcoolizado, você já está sendo imprudente. E você utilizar as ruas também para cometer esse tipo de... para disputar a racha não é também autorizado, isso é proibido. E que você possa ser mais prudente, tomar cuidado. Esse é o segundo acidente que aconteceu nessa manhã aqui em Manaus. Voltamos com você, Márcia. Obrigada, Luiz. Eu vou já trazer o próximo acidente, que o Luiz já me deu, inclusive, o gancho para eu chamar aqui o próximo acidente. Mas deixa eu dizer uma coisa. Prefeitura vai lá, asfalta a rua, deixa a rua bonitinha, impecável, acabou com enxalata e vai cometer, fazer racha. Vai fazer racha, é para acabar, né? Como o Luiz falou, teve um outro acidente mesmo, um acidente envolvendo dois carros populares, que aconteceu nessa manhã na Avenida Constantino Nery. Um dos motoristas ultrapassou o sinal vermelho e acabou batendo com outro carro de frente. O carro teve a frente toda destruída. Quem fez isso aqui, Ivan? O Luiz também fez. Vamos trazer aqui. Luiz, me conta a história. É isso mesmo, Márcia. Agora está tranquilo. Os agentes de trânsito ainda estão trabalhando, retirando alguma das peças do carro vermelho, que foi o carro que teve mais prejuízo aí. Teve a frente totalmente destruída e aí perdeu várias peças aqui no local. A pista já foi liberada depois de os agentes colocarem ali um pouco de serra, ali no meio da pista, onde teria muito óleo, né? E estava espalhado de óleo. Mas a história é a seguinte, Márcia. Por volta de 6h30, foi o horário que aconteceu esse acidente aqui na Avenida Constantino Nery. O carro que você está vendo aí nas imagens, totalmente destruído, e o dono dele utilizava o carro para trabalhar. Ele era um motorista de aplicativo, estava saindo para trabalhar. Ele estava fazendo o retorno ali. Olha, mostra ali, Rui. Ele estava fazendo o retorno ali. O semáforo já estava liberado para ele, estava no sinal verde. Quando o motorista do Onix, deste Onix que você está vendo nas imagens, veio em alta velocidade, não parou. O sinal estava vermelho para ele e ele não parou. Veio em alta velocidade. Segundo testemunhas, ele já estava há muito tempo, desde o início praticamente da avenida, vindo em alta velocidade. Essas pessoas pararam depois, próximo ao carro, e disseram a ele que não era necessário ele ter vindo daquela forma. Porque ele prejudicou não somente o motorista por conta do carro, mas prejudicou a vida profissional dele, que utilizava o carro para ganhar dinheiro. E agora vai ter que ficar parado. Segundo informações também, Márcia, esse motorista do carro branco, do carro Onix, ele poderia estar alcoolizado também. Uma forma duas vezes imprudente, não ter respeitado a sinalização e estar dirigindo alcoolizado. Colocou em risco aí a vida de uma pessoa que estava saindo para trabalhar. O motorista até declarou, o motorista do carro vermelho, declarou que nasceu de novo depois desse acidente. Agora os dois carros já foram retirados aqui do local e vão seguir aí para os procedimentos cabíveis. Estamos com você, Márcia. Obrigada, Luiz Rodrigues. Nasceu de novo, acabou que perdeu o carro para o trabalho, mas agradeceu a vida que tem. Você quer ser uma pessoa grata, uma pessoa que agradece o que acontece na vida, independente de ser coisa boa ou coisa ruim, porque isso aí foi um livramento, viu? 12 horas e 18 minutos. Deixa eu chamar aqui, você que está aí do outro lado, aqui, aqui, que está ligado. Bruno Fonseca hoje cedo também saiu para poder fazer matéria, fazer reportagem e vai trazer a notícia de três cabras safados que foram presos com maconha. É, maconha. Eles foram presos na Zona Leste de Manaus, eles estavam com maconha do tipo skunk. Bruno, traz para a gente as informações. Olá, Márcia, é isso mesmo. Três homens foram presos na tarde de ontem no Nova Conquista, Zona Leste de Manaus. A polícia recebeu uma denúncia através do WhatsApp, onde informaram que um homem estaria em posse de entorpecentes e iria fazer uma entrega. Foi aí que a polícia chegou no endereço informado e avistou Nivaldo Tananta da Rocha, de 33 anos. Ele estava com um tablete de maconha do tipo skunk. Em uma breve entrevista que a polícia fez com o Nivaldo, ele informou onde teria mais droga, Márcia. Foi aí que a polícia chegou até a rua Iraque, ali no Nova Conquista, e conseguiu identificar Francisco Lomas dos Santos, de 37 anos. Ele estava em uma casa. Foi lá que a polícia conseguiu também encontrar mais um quilo de maconha do tipo skunk. O Francisco informou quem teria entregado toda essa droga. Aí também que a polícia chegou até o Silas de Souza Veloso, de 54 anos. Ao todo foram apreendidos dois quilos de maconha do tipo skunk. E os três foram para a delegacia prestar esclarecimentos. E agora estão sob os cuidados da polícia. Bruno Fonseca, para o agora. Obrigada, Bruno. Acho legal que eles são presos. São presos com 200 gramas. 200 gramas só de droga. Aí a polícia vai lá e fala, meu irmão, não tem só isso que eu sei que tem mais. Porque eu estou vendo na tua cara que tem mais droga lá na tua casa. Já que é, bora, me leva lá. E aí quando vai lá, acha dois, três tabletes. Quilos e quilos de droga. Menos droga na sociedade, menos bandidos traficantes. Isso aqui é bom. Olha, não acaba por aí não. A polícia prendeu um homem que estava acompanhando de dois menores de idade. O homem estava com mais dois menores. Eles estavam assaltando uma lanchonete na zona leste da capital. Durante a abordagem, o trio trocou tiro. O trio trocou tiro com a polícia. Isso aqui foi o trabalhinho que a Vanessa colocou para me sacanear aqui, hein? Colou não, hein, Vanessa? Dois deles tiveram a perna esquerda baleada. Quem traz os detalhes? O Tefeense, o Luiz Rodrigues. Vai, Luiz. É isso mesmo, Márcia. Era por volta de duas horas da madrugada quando policiais do 14º Distrito Integrado de Polícia receberam aí uma denúncia através do CIOPES de que alguns criminosos estavam assaltando uma lanchonete próximo à área da delegacia. Foi quando os policiais se deslocaram até a rua Malvarisco e encontraram eles dentro de um carro branco, um Voyage branco, e foram recebidos a tiros por esses criminosos. Foi quando a polícia respondeu e conseguiu acertar dois deles na perna esquerda. Os policiais conseguiram apreender dois menores e um outro maior. Eles foram levados até o Platão Araújo, onde receberam atendimento e apresentado até a delegacia. Eles irão agora passar pelos procedimentos cabíveis. Nós voltamos com você, Márcia. Obrigada, Luiz, por procedimento cabível, porque ele já foi feito curativo lá. Botaram o bondade e vão mandar para a delegacia, para a penitenciária, porque tem que ser preso. O maior, o menor de idade vai apreendido e vai responder processo referente lá ao crime que eles estavam cometendo, porque é assim que trata o menor. Doze horas, vinte e três minutos. Você que tem do outro lado, eu quero te perguntar. Já fez a inscrição para o Roberto Cabrini? Não fez ainda a inscrição para o Roberto Cabrini? Não acredito. Até te ensinar a fazer a inscrição hoje, eu já fiz. Já fui lá no portal, lá no nosso em tempo.com.br, para você poder fazer a sua inscrição do Roberto Cabrini, que acontece no dia 30 de novembro. Então, você que tem do outro lado, fica ligado. Tem um recadinho para você. Roda aí. Você que é profissional e estudante de comunicação social, participe da palestra Não Basta Ter Pauta, tem que ter coragem, com o jornalista Roberto Cabrini. Não perca a oportunidade de compreender o jornalismo investigativo na prática. A palestra será realizada no dia 30 de novembro, no Manaus Plaza Shopping, às 19 horas. As inscrições gratuitas são pelo portal Em Tempo. A inscrição é gratuita, mas você precisa confirmar a sua inscrição com 2 quilos de alimentos não perecíveis. Nada de levar sal para lá. Não vem com negócio de sal para lá. Não que eu abro o pacote de sal e jogo no olho. Vou logo avisando. E o Heine, que está aqui do lado me ajudando, vai me ajudar também, tá? Jogar sal no olho de quem levar sal para lá. 2 quilos de alimento. Pode levar mais, tá, minha gente? Porque todos esses alimentos vão ser revertidos para a instituição de caridade. Vão ser direcionados para instituições de caridade. Dia 30, no Manaus Plaza Shopping, a partir das 7 horas da noite, as inscrições lá no site. Você não pode dormir no ponto, não. Pelo amor de Deus. Vai lá e se inscreve. Não precisa ser só estudante de jornalismo. Pode ser estudante, pode ser estagiário. Pode ser as pessoas que gostam do programa Conexão Repórter, já que ele é editor-chefe do Conexão Repórter. E vai explicar como é que é essa vida de jornalista. É uma vida fácil? É fácil? O pobre do Tony está aqui, ó, com a câmera no ombro. É fácil, Tony? Não! Repórter cinematográfico, porque o caboclo que vai com o repórter para a rua, o cinegrafista é repórter cinematográfico. Tem que ter olho para pegar a imagem, viu? Um olho bom, não é qualquer olho, não, viu? E não é fácil a vida. Olha aí, ó, o pessoal aqui fazendo... Dá o zoom! Dá o zoom! E é só um olho, né? Porque o outro está fechado. Tem que ter só um olho e um olho bom, viu? Então fica ligado aí, que é dia 30 de novembro, tá? Aplausos! Aplausos para Tony! Arrasou! Amanhã tem, aqui tem, quem traz o recado, arrasou, arrasou. José está dominando a máquina, a mesa de áudio. José está dominando a mesa de áudio. A gente está voltando. Né? A Ricardinho está voltando, vai acabar com essa graça. 12h25, vamos lá? Vamos lá que eu vou chamar aqui. Vou chamar, que eu estou usando bastante aqui a câmera, já que ele está aqui. Vou chamar a Elane no Aqui Tem, que vai dar um recado para você que tem do outro lado, porque amanhã tem Aqui Tem. A Elane vai trazer as promoções do programa da TV, do nosso Aqui Tem. Fala, Elane! Fala, Elane! Fala! Gente, hoje é sexta-feira, é dia de convidar você que está assistindo o programa agora para continuar ligado na TV em Tempo, SBT Amazonas, amanhã, no sábado, a partir das 8h45 da manhã, no nosso programa Aqui Tem. Sabe por quê? Porque tem muito preço baixo e muitas promoções para você economizar. Queremos agradecer a toda Manaus pela grande audiência e também mandar um super abraço ao pessoal dos municípios, são mais de 30 municípios do Amazonas que ficam ligadinhos com a gente todo fim de semana. Lembrando que você, é você mesmo, que mora no interior, você também pode aproveitar todas as promoções do programa. Sabe por quê? Porque os nossos clientes entregam num barco a sua mercadoria. Não perca tempo e aproveite. Então, o convite está feito e amanhã você tem um encontro marcado com a gente aqui na TV em Tempo, SBT Amazonas, programa Aqui Tem. É amanhã, sábado a partir das 8h45 e domingo tem reprise a partir das 8h da manhã. Ótimo fim de semana a todos e um grande abraço. Obrigada, Márcia! Obrigada, Elane! Obrigada! Tem gente pedindo parabéns pelo nosso programa e tem gente ligando para o nosso WhatsApp, inclusive, porque parabéns tem que ser pelo WhatsApp, pelos nossos telefones. Como é o nome da telespectadora? Nossa telespectadora que vem lá do Jorge Teixeira. Vem lá do Jorge Teixeira. Vem de onde? Do Jorge Teixeira. De onde é que é a nossa telespectadora? Vem do Jorge Teixeira. Meu Deus, perderam a pessoa. Perderam. Você que mora no Jorge Teixeira e está fazendo aniversário, põe a foto para mim aqui. Põe a foto para mim aqui. Qual das três? As três estão fazendo aniversário? Não! É a mãe, a mãe que é essa daqui, ó. Fazendo aniversário. Parabéns! Muita alegria, muita felicidade. Muitos anos de vida. Se você sabe qual é o seu nome, ligue para a gente, porque Vanessa não sabe. Se você sabe qual é o seu nome, liga para a gente, porque a Vanessa perdeu o nome da... Calma Maria do Bairro. Gesiel, está acabando essa tua folga. Gesiel, está acabando essa tua folga, Gesiel. Mostra ali a nossa telespectadora de hoje. Primordial a nossa telespectadora que está ali. Arruma o vestido. Arruma o vestido. Isso, bonita. Mostra as fotos. Está ótimo. Corre, vai. Corre. Isso é que importa. Não bate. Não bate, está no ar. Seja mocinha. 12h28, vamos lá. Cadê as fotos dos nossos telespectadores? Roda aí. Esse aqui. Assistindo o programa, assistindo o Daniel Trindade. Acompanha... Ei, tu tirou nem a etiqueta. Michele. Michele, é você, Michele. Está fazendo aniversário? Parabéns. Gesiel, gente. Gesiel está encrencando com todo mundo. É Gesiel que traz esses sonhos aqui. E esse aqui, Vã. Cadê? Volta lá. Hosti, você quer estilo, hein? Estilo. Estilo. Estiloso. 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 O telespectador do programa tem que ser assim. Tem que ser estiloso. Beijo. Oh, meu Deus do céu, Ivonildo. O que é isso? Que música é essa que ele está ouvindo? Um grande beijo aí para o Cacheado. Beijo. Muito obrigada a você que está acompanhando o nosso programa da Comidade, está assistindo a gente. Você está vendo as fotos que os nossos telespectadores enviaram pelo nosso WhatsApp. 99207-0090. Obrigada, gente. Muito obrigada. Programa da Comunidade está acabando. Programa da Comunidade está acabando. Mas segunda-feira tem mais. Eu espero você aqui na TV em Tempo, às 10h50, hein? Fica ligado.